Oficialmente estamos iniciando nosso bate-papo e vou direto para a questão para atividade 013, o ERTE 013 e a minha recomendação é sempre que vocês primeiro baixem o arquivo, faça a leitura do arquivo, faça esse exercício e aí a partir desse exercício vê o que que você compreendeu. Como você está no portfólio, vocês têm que aproveitar isso pessoal. Vai escrevendo, vai registrando aquilo que você compreendeu. Ah professor, mas eu compreendo tudo errado. Só que quando você faz o registro, você está passando uma informação para o seu cérebro, como é que se aprende. Isso é explicado pela neurociência. Então quando você faz isso, você não está perdendo seu tempo. Quem está perdendo tempo é a pessoa que fica estática, sem dizer, sem fazer nada, achando que ela tem que fazer tudo certo. Fazer tudo certo não vai acontecer, não vai rolar. Por quê? Porque a gente só aprende fazer certo depois que a gente passa pelo processo de aprendizagem. Ah, posso aprender de uma vez? Posso. Mas a maioria das pessoas erram. Então não há motivo de ter vergonha em errar. O meu portfólio, aquele portfólio que você vai me entregar, não tem problema ter erro. Aliás, eu valorizo muito quando tem erro. O que não pode é só ter erro. Só tem erro, aí pronto, você não aprendeu. Agora, quando tem erro e há uma correção do erro, você naturalmente aprendeu. Então faça esses registros, faça mapas cimentais, resumo, anotações pessoais. Não se preocupe com isso. Não é para mim que você está fazendo. É para você. Lembre-se sempre disso. Então, quando eu venho aqui, ó, pego o arquivo. Vou baixar aqui o arquivo. 013. Venho aqui e olha o arquivo 013. Olha que legal. Ela é uma questão que caiu no Enem, na prova amarela do Enem, a questão 148. E quando você faz a leitura da questão, você é tentado a resolver essa questão. Eu, inclusive, vou resolvê-la de uma forma diferente. Eu nem vou mostrar o vídeo para vocês, não. Depois vocês assistam o vídeo para poder ajudar vocês na aprendizagem. Enquanto isso, eu vou pedir a vocês para que vocês façam uma leitura silenciosa dessa questão. Dois minutinhos. E aí E aí Música Quem já for terminando, conta quantas regiões são. Música Muito bem, Lorena, são oito regiões. Alguém arrisca dizer como é que a gente faz para calcular a média dessas oito regiões? A gente soma os casos confirmados e depois divide pela quantidade de regiões. Exato. Vocês têm calculadora aí pertinho de vocês? Sim. Façam isso. Eu também vou fazer aqui, tá? Música Pessoal, quanto deu a soma de vocês? Mil oitocentos e trinta e dois. A minha também deu esse valor. Então vamos dividir por oito? 229? Agora você vai deixar o 229 na sua calculadora. Vamos agora olhar os dois critérios que são os critérios que vão definir a nossa conta. O primeiro critério diz o seguinte. A Prefeitura optou pela seguinte distribuição dos funcionários a serem contratados. Critério número um. Dez funcionários para cada região da cidade, cujo número de casos seja maior que a média dos casos confirmados. Dois, sete funcionários para cada região da cidade, cujo número de casos seja menor ou igual à média de casos confirmados. Então vamos lá. A região oeste é maior que a média ou menor que a média? Maior. Então nós vamos botar no nosso caderno o número 10 ou o número 7? Número 10. Certo. Eu sugiro fazer o seguinte. Ou você vai escrever no seu caderno oeste, centro, norte, sul, noroeste, leste, centro-oeste, centro-sul. Ou você coloca assim, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. E no número 1 você coloca então o número 10. Então eu coloquei aqui na frente do 1 o número 10. Agora a região centro. O número que tem ali é maior ou menor do que o número que está na sua calculadora? Maior. Então eu coloco 10 ou coloco 7 para essa região? 10. Ah, então vocês vão fazer isso até embaixo e depois a gente confere? Pronto. Eu também fiz. Todos fizeram? Sim. Se sim, vamos lá. Quantos funcionários a prefeitura deverá contratar para efetivar essa ação? Soma tudo aí. Deu quanto? 71. Muito bem. Não é tão difícil. Vamos então para o nosso este 014. Bom, então agora eu tenho o arquivo este 014 aqui. Aliás, parabéns, está muito bom. Gostei demais aí a resolução do 013. Vocês foram muito bem. Eu vou passar dois minutinhos para vocês fazerem a leitura desse este 014. E depois eu vou orientar vocês na resolução. Rafael, bom dia, seja bem-vindo. O que nós estamos fazendo é a leitura desse arquivo que está aparecendo aí no compartilhamento. Bom, para fazer a letra A, você tem que contar quantos dados você tem. Então, do mês de agosto de 2019 até o abril de 2020, você tem exatamente nove dados. Então, para você calcular a letra A, você vai somar ali o 38 mais 56, mais 38, mais 38, mais 63, mais 59, mais 51, mais 49, mais 40. E o resultado que der essa soma, você vai dividir por 9. Muito bem. Quando você somou, quanto você encontrou? Me diz aí. 432. 432. Dividindo 432 por 9. Se alguém encontrou diferente, diz para a gente. Nós vamos encontrar exatamente 48. Então, o que significa 48? Na letra A, a gente compreende que esse problema é um problema que fala de vazão. Então, a resposta é a média da vazão da nascente é 48 litros por hora. Compreendido? Aqui a resposta da letra A. Aqui a resposta da letra A. A letra B, ele fala assim, calcule a posição da mediana. Então, vamos pensar. Quantos dados nós temos? Ali, o total de dados é exatamente 9. Então, o seu N, você troca por 9. Para você calcular a posição da mediana, sempre vai ser N mais 1 dividido por 2. Então, 9 mais 1, 10, dividido por 2, 5. Então, posição, pessoal, chama-se número ordinário. O que isso quer dizer? Se você já participou de corrida, fez alguma corrida, ou assiste aí Fórmula 1, Fórmula Indy, maratonas, você sabe que as pessoas correm e chegam na primeira posição, na segunda, na terceira, na quarta. Não tem uma posição entre o sexto e o sétimo. Ou a pessoa chega em sexto ou ele chega em sétimo. Não dá para chegar entre os dois. São chamados números ordinários, que fazem uma ordenação nas posições das pessoas que estão participando daquele ranqueamento. Ok? Nesse sentido, eu preciso, a hora que eu vou para a letra C, para encontrar o valor da mediana, eu preciso pegar as informações que estão aqui, olha. Seja bem-vindo, Ludmilla. Eu preciso pegar essas informações aqui, olha, e ordená-las. De duas formas eu posso fazer isso. Eu posso colocá-las em ordem crescente e posso colocá-las em ordem decrescente. Isso se chama ROL. Então, quem faz a organização em ordem crescente ou decrescente, ele está fazendo um negócio chamado ROL. Quando você faz a organização do ROL, você ordena os elementos na primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e assim por diante, posições. Então, olha só. Vamos organizar o nosso ROL em ordem crescente. Qual é a menor vazão que nós temos nessa tabela aqui? 31. Exato, 38. Então, para a gente organizar isso, nós temos que repetir. 38, 38, 38, três vezes. Então, o primeiro elemento, o segundo elemento e o terceiro elemento valem 38. Depois do 38, o menor é o 40. Então, a sua organização do seu ROL vai ficar 38, 38, 38, 40. Depois do 40, qual é o próximo? Acho que é o 51. 49. 49. 49 é o quinto, 51 é o sexto. Eu fiz essa organização aqui. Está aqui, olha. Olha a posição aqui. Deixa eu aumentar aqui um pouco para melhorar a visualização de vocês. Então, a gente coloca em ordem. Coloquei em ordem crescente. O quinto elemento é o 49. Professor, então, aqui, quando eu fiz o cálculo da posição da mediana, o elemento que está na quinta posição, no caso, 49, é o valor da mediana. É isso aí, meu jovem. Assim você acertou a questão. Posição da mediana é o localizador aonde que ela está quando você organiza o ROL. E quando você vai lá e busca o valor naquela posição, é chamado valor da mediana. De uma forma simples, o pessoal chama de apenas mediana. Está bom? Então, Lorena pergunta, como eu descubro o valor do N? Boa pergunta, Lorena. É assim, olha. Você vem aqui e conta. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. O N é nove. Por quê? Porque os dados, o conjunto de dados tem nove informações. Nove valores estatísticos. Compreendeu? Então, as informações aqui são as mesmas. A única diferença que existe aqui, olha, é que agora, ao invés de nove informações, nós temos dez informações. Bom, se nós temos dez informações, olha, você pode contar aqui direitinho, vai ser dez. O N vale dez, correto? Então, você vai calcular a média fazendo o quê? Você vai somar todos os valores e vai dividir por dez. Alguém pode aí ajudar? Nós tínhamos 432, que era a soma até abril, não é isso? 432, mais o 38, deu 470. Dividido por dez, 47. Confira aí, vê se está certo. Veja se eu fiz o cálculo correto. Tá legal? Vou abrir aqui o X015, enquanto você confere. Bem-vindo aí, Heloísa. Então, o X015, nós temos essas informações aqui. E nós temos, então, essa soma. Conferiram? Ficou correto aí? É 47? Uhum. Então, tá bom. Muito bem. Agora, nós temos, então, 47. Vamos para calcular a posição da mediana. Vou pegar aqui o 014. A posição da mediana vai ficar como? Olha, o N que você tem aqui vale quanto? Vale a quantidade total. É como que fala? Vale o N, né? Uhum. Então... Por exemplo, tem 10. Isso, exatamente. Olha, então vamos fazer o seguinte. O N vale 10, correto? Se o N vale 10, eu vou substituir esse 9 aqui por 10. 10 mais 1 vai virar 11. Esse 11 dividido por 2 vai trazer como resultado um número com vírgula. 5,5. Agora, pensa comigo. Existe a posição 5,5? Não. Bom, então nós temos que arrumar um jeito diferente para a gente poder calcular o valor da mediana. Isso que não há uma posição definida para a mediana. Tá. Não tem a posição definida para a mediana. Então, o que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui, olha. exatamente essa tabelinha aqui. Trazer ela para cá. Essa aqui é a nossa letra C. Agora, no 15, a gente tem que o último é 38, então nós temos 4,38. Então, aqui é só a gente incluir uma linhazinha aqui abaixo. Aqui o quarto elemento vale 38. Esse aqui é o quinto elemento, sexto elemento, sétimo, oitavo, e o décimo elemento. Tá, vamos lá. Vamos pensar. Quando a gente fez o cálculo da posição da mediana, a gente encontrou 5,5. A posição 5,5 não existe. Mas existe a quinta posição e a sexta posição. Então, para a gente calcular o valor da mediana, nós vamos fazer o seguinte. nós vamos pegar o valor da quinta posição, que é 40. Nós vamos somar com o valor da sexta posição, que é 49, e vamos dividir por 2. Então, se eu faço aqui, olha, 40 mais 49 deu 89. 89 dividido por 2 deu 44,5. Ou seja, o valor da mediana, nesse caso, é 44,5 litros por hora. Para tudo, professor Gilberto, você bugou minha cabeça. Lá no arquivo 014, eu fiz o cálculo, eu encontrei a quinta posição. Vim aqui, olha, e diretamente a quinta posição valia 49. Achei o valor da mediana. Ah, mas interessante, o N aqui, ele tinha um valor ímpar. O tamanho da amostra tinha um valor ímpar. Será que sempre, quando você encontrar um valor ímpar para o tamanho da amostra, vai ser direto assim? Isso, meu jovem, é assim mesmo. Se você tiver ímpar para o tamanho da amostra, a sua resposta é direta. Ah, então, quando eu tiver par, o que eu tenho que fazer? No arquivo 015, eu percebi que, quando eu tenho uma amostra par, o tamanho da amostra sendo 10, nesse caso, é um número par, sempre que for par, eu vou fazer o cálculo. eu não vou encontrar um valor ordinário, eu vou encontrar um valor entre dois ordinários. Aí eu pego o anterior, que está na posição 5, aqui nesse caso, e o posterior, que está na posição 6, pego esses dois valores, somo eles e divido por dois. Sempre que for par, eu vou fazer isso? Exatamente, meu jovem. para a encenação, eu fiz a resposta nada que paguei o maior mico. Entenderam? Entendi, sim. Está certo. Então, vamos lá. Se for ímpar, você vai calcular e você vai encontrar diretamente a posição e a posição vai já te devolver o valor, o valor da mediana. Se for par, você não encontra a posição, porque ele vai trazer um valor quebrado. Aí o que você faz? Pega o anterior a essa posição e o posterior, some e divide por dois. Aquele resultado é o valor da mediana. Então, aqui, qual é o valor da mediana nessa letra C do S015? 44,5 litros por hora. S016. Muito bem. Vou, ó, nove e oito. Vocês têm dois minutos para fazer a leitura e organizar aqueles dados ali em ordem crescente. Gabriel, você que está chegando agora, nós estamos fazendo a leitura do S016. e assim que a leitura for concluída, você deve organizar esses dados aí em ordem crescente. Isso é chamado de ROL. Pessoal, mas eu vou fazer um negócio aqui para vocês que eu acho que vocês vão gostar. Eu vou pegar essas informações ali e vou colocá-las aqui. veja que eu coloquei as informações na célula A2 e agora eu estou retirando todas as informações que estão nas outras células e estou colocando na coluna A2. Pronto, agora vocês vão fazer o seguinte, acompanhem comigo, hein? Vou ampliar aqui um pouquinho e vou ver o quanto eu posso ampliar. Pronto, está ótimo aqui. Eu vou fazer assim, olha, eu vou selecionar a coluna A, aqui, ó, tem essa aba aqui chamada dados. Aqui está escrito ordenar a folha de A para Z. Quando eu clicar aqui, ó, ela ficou em ordem crescente. Mas você viu que tinha aqui essa célula que ela estava em branco. É necessário eu deixar uma célula sem informação para que o programa faça a atividade correta. Então, aqui, está em ordem crescente. Eu vou inserir aqui, olha, uma linha acima e vou escrever aqui ROL. ROL é essa organização, tá? Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou vir aqui embaixo, vou incluir também aqui uma coluna à esquerda. Inserir coluna à esquerda e eu vou escrever aqui, olha, soma. Aqui na frente, eu vou botar o sinal de igual, vou colocar soma. Vou abrir o parênteses, vou pegar da primeira até aqui o 68. Fecho parênteses e ela me devolve 911. Vou ampliar o tamanho aqui para vocês também acompanhar. cartinho, gosto de centralizar. Então, a soma aqui deu exatamente 911. Então, agora, eu vou fazer a média. A média, eu vou fazer de duas formas. Eu posso escrever aqui, olha, média, tá vendo? Ela já está dizendo ali para mim o que eu quero. Pronto. Olha, deu direto o valor. se eu escrevi a média, botei o sinal de igual e selecionei as linhas, ela já me devolve aqui. Mas eu posso fazer o seguinte, eu vou conferir se essa média é verdadeira. Eu boto sinal de igual, boto 911 e divido por quanto? Por 20, não é isso? A quantidade de informações que eu tenho. Exatamente 45,55. Na letra C, ele pede para você encontrar a posição da mediana. Então, a posição da mediana é... Eu vou botar PM como posição da mediana. A posição da mediana, então, vai ser... Abre parênteses aqui, bota 20 mais 1 e fecha o parênteses, divide por 2. Deu 10,5. Então, o N é par, não é isso? O N vale 20, N é par. Então, eu vou pegar aqui e vou descobrir a posição que eu quero. Pessoal, eu não vou colocar aqui o restante, mas você sabe que é 13º até o 20º. Então, aqui, a posição da mediana diz que ela está na posição 10,5. Não existe posição 10,5. Então, nós vamos descobrir aqui o valor da mediana. Como é que nós vamos descobrir o valor da mediana? Para a gente descobrir o valor da mediana, você vai olhar aqui, olha, quem está na posição 10 vale 42, quem está na posição 11 vale 42. 42. Então, aqui, o valor da mediana vai ser 42 mais 42 dividido por 2, que é óbvio que vai dar 42. Bota o sinal de igual. Quando a gente esquece de botar o sinal de igual, ele faz dessa forma. Agora, ele devolve a resposta correta, que é 42. Muito bem. Mas Gilberto, você falou para eu poder organizar o rol. Para que serve a organização do rol? É porque na letra D, ele pede para você informar a moda. Conceitualmente, o que é a moda? A moda é a informação que mais se repete. Aquilo que mais se repete é chamado moda. Ah, então é por isso que quando tem um lançamento de um celular novo, um smartphone novo, ele vem muito caro. Ele não é moda, ele não é popular e ele é novidade. Todo mundo quer comprar, até que quando compra, descobre que ele virou moda, aí a pessoa que tem melhores condições quer comprar um outro modelo. Às vezes, nem é por causa da configuração, é só porque todo mundo tem, ele quer ficar diferente. O que isso acontece? É normal ou do comportamento humano? Ah, peraí, então entendi. Moda é a informação que mais se repete. E quando eu faço a organização do rol, eu consigo identificar, olha, quantos 35 existe? Dois. Quantos 36 existe? Três. Tem alguma outra informação que existe mais do que isso? Não, né? Então, a moda nesse caso é exatamente 36. Então, a moda vale 36. É isso aí, meu jovem. Compreendeu ou não compreendeu o que a gente fez de bate-papo? sobre o que a gente fez de bate-papo. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.